É a banda da maloca, pô, o verão é nosso, esqueça tudo, rock bispo quando sonha, esquece a ruma, velho, essa novinha é braba, ela é marreta demais, já sabe como me ganhar ela fica de quatro olhando pro pai, essa novinha é braba, ele é marreta demais, já sabe como me ganhar, ela fica de quatro olhando pro pai, joga a banda vai, 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 vai. Vai, vai, vai E a banda da balota Vai, vai, vai Tiago, tamo junto Junt com a bunda, vai, vai Tem minha bunda, vai Tem minha bunda, vai Vai, vai, vai PH Multimarcas, é o melhor do Cavaçari Vai, 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 vai Regional Autopensas E C-Story Vai, vai, vai Só Lonzinho, só Lonzinho Só Lonzinho, só Lonzinho Vai dizer, seu porra 719-8701-0540 Rock Bispo Produções, afirma Esquece Alô Felipe, seu porra Vai dizer Legão, leds Essa novinha é braba Ele é marreta demais Já sabe como me ganhar Ela fica de quarto olhando pro pai Essa novinha é braba Ele é marreta demais Já sabe como me ganhar Ela fica de quarto olhando pro pai Joga bonda, vai, vai, vai Vai, 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 vai HC Modas G10 Modas Fitiçaria Legal Vai, vai, vai Metio Vai, 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 vai Guanta, vai, vai Vai, vai, vai Geladinho, só delícia Vai, vai, vai Abre sua mala Aí os Maloka Atualizado é isso mesmo Vai dizer isso, porra Yuri Produções Pinho Sacramento Os caras da firma Essa novinha é braba Ela é marreta demais Já sabe como me ganhar Ela fica de quarto olhando pro pai Essa novinha é braba Ela é marreta demais Já sabe como me ganhar Ela fica de quarto olhando pro pai Joga a bunda vai 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 Marcelo Capaz Vem 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 vai E aí